Fala rapaziada, mais um dia aí, vida de Samuí em São Paulo, estamos chegando aí no trampo, hoje eu vou apresentar o hospital pra vocês aí, então bora lá, bom, aqui é a entrada, a recepção, aqui tem um aquário, ali um bebedor e tal, aqui onde o pessoal fica esperando pra ser atendido de boa, aqui tem as máquinas, refrigerante de doce e tal, e aí a Manuela fala assim, ah, como é que usa tio, aí você vem aqui ó, tem esse painel, na verdade tu vem aqui ó, e escolhe ali, você quer ó, donuts, chocolate, cachorro quente e compra, é isso, não tem muito o que fazer, aquele ali é o chefe, e aí chefe, beleza, como é que você tá, tranquilo, então bora lá, vou colocar aqui o uniforme, vamos entrar aqui de novo, vamos entrar aqui, opa, tá loucão aí Fônica, entra aqui, nós vamos se trocar, vou colocar aí, doutor, eu vesti aqui só pra mostrar aqui o meu uniforme, esse óculosinho aí não repara não, viu, mas tudo bem, faz parte aí, paramédico, tranquilo, então de uniforme é nóis, então vamos lá, conhecer um pouco do hospital aí, vambora ó, aqui então, quando a gente fica com o paciente de duas, ou a gente atende ele aqui, dependendo do dia, e aí dependendo da gravidade, a gente vem aqui ó, aqui, essa parte aqui é o seguinte, aqui é pra pegar o elevador, pra ir lá pra pegar o helicóptero, certo, mas eu não vou lá, vamos vir aqui ó, então o atendimento, ele vem, a gente traz os pacientes pra cá, aqui é a ala própria de atendimento, tá, ali é uma maca também, se precisar tá atendendo se tiver ocupado, mas aqui eu vou mostrar pra vocês, aqui tem a máquina de café, tá, então, vamos começar por aqui ó, aqui é onde se faz o raio X, essa é a máquina de raio X, tá, então o paciente que sofre, dependendo do acidente, a gente traz pra cá, deixa ele aqui, e aqui é onde feito o controle, tá, esses exames aqui ó, então aqui é onde que sai o resultado, exames, aqui, pra vocês verem, é algumas, que foi, que a gente tirou, tá, aqui é a ultrassonografia, como vocês podem ver lá ó, ó, a máquina de ultrassom, tá, aqui, vocês não vão acreditar, tá, o Lula, e a Dilma, que legal, eu não acredito nisso, mas tudo bem, aqui tem mais algumas que a gente tirou aí ó, radiologia, tá, vamos lá ver essa sala aqui ó, então aqui é a sala de ultrassom, então, dependendo do que aparecer lá no resultado, nós trazemos os pacientes pra cá, como vocês viram na outra, tá, essa daqui, eu não lembro, tá, tá, essa daqui, vamos ver aqui, uma recepção, eu não, eu sinceramente, eu não me recordo, mas vamos dar uma olhada aqui, o que que temos aqui, fora tio, é louco, sai fora, sai fora, vai que ele chega aí, sai, 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 beleza, ó, ninguém viu hein, beleza, aqui é o hall, do hospital, opa, aqui é outra parte, ele é muito grande cara, ah, mas vamos lá, aqui ó, vamos aqui, na parte, então nós vimos a radiologia, o ultrassom, aqui nós temos a parte clínica, vamos mostrar a parte clínica, aqui é a parte da farmácia, deixa eu mostrar pra vocês, caramba, não quer entrar, tá fechado, que legal, vem aqui então, é esse ali, deixa eu ver que não virou nada, aqui é a farmácia, aqui ó, aqui eu faço solicitação dos remédios, aqui é pra fazer outros tipos de exames, aqui ó, ó, tá vendo, aqui ó, mais, ó, legal aí ó, então ou seja, aqui a gente consegue ver todo o estado do paciente, tá, ali é o monitoramento cardíaco, bora, tem mais aqui ó, dependendo da gravidade, vem pra cá também, tem de tudo cara, nesse hospital, ele é bem completo mesmo, aqui ó, outra sala, dependendo, opa, que legal, aqui é o laboratório, certo, água pra tudo quanto é lado, que é isso, vamos ver aqui, que é, eu não acredito no que eu tô vendo, olha isso, deveria ganhar dinheiro com isso cara, tudo bem, ui rapaz, lavagem de dinheiro, ah, que loucura, mas tudo bem, aqui é a enfermaria, vários leitos, né, enfim, esse é o hospital cara, beleza, na represa, então partiu, bora lá bater o ponto, porque já demos um rolê monstro, então tomo, olha o ponto, é moleque, ponto batido, ele vai querer, opa, sai daí, levanta aí o vacilão, bora trabalhar, bom, deixa eu comer alguma coisa aqui, beber uma água, tomar uma aguinha, pega um pouquinho, tomar mais uma, pedir da pega, mais uma pra dar uma zerada, beleza, comer alguma coisinha, tomar um café aqui, café de, de pobre, é um doguinho, né, mano, tá ligado, e é isso, batido. Música 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 Música